Eu estava a fazer a minha live do campo de combate quando nada vejo o Legacy a lançar um vídeo sobre uma surpresa do Aranha Stark E depois é que eu percebi que havia um post sobre o assunto Que são novos desafios da Karina que vão acontecer já no dia 15 Ou seja, nesta quinta-feira, durante o Inverno do Inferno E que é um post que tem algumas informações, pelo menos para saber o que vão ser as recompensas alguma da estrutura Mas não há muito mais Algo que aconselha mesmo é a ver as dicas que essas pessoas vão dar que criaram esses desafios E entre elas está o Legacy, mas está também o Fintech e por fim o Karate Mike Ou seja, se vocês conhecem essas pessoas, temos o Stark aqui que já encaixa, sim, mas temos uma Tigresa Por exemplo, temos um Zemo, temos um Hercules, etc Tanto que se nós aqui deixemos um bocadinho para ver as publicações logo abaixo Temos o Mike colocar uma das suas estão nelas com o Zemo E, literalmente, com certeza que vai haver um objetivo relacionado ao Zemo Sobre o Legacy, por exemplo, eu fiz então esse vídeo E pelo que eu vi, a dica principal que ele deu Foi subir e ascender o Aranha Stark 5 estrelas Não o 6, especificamente o 5, tanto que ele também estava à espera para não subir a versão 6 para Rank 5 Por causa de já saber desde Junho do ano passado que ia haver alguma coisa E nós ficámos a saber dos campeões a que podiam ser do Titã em Janeiro que acabaram por não estar Por isso, para saberem a estrutura, está aqui então tudo o que é importante a ser traduzido Portanto, temos a ideia que cada criador vai ter 2 desafios ultra difíceis Não dá muito medo, mas teremos que ver para um total de 6 desafios Portanto, cada um tem 2, 2, 2, 2, 6 Nas recompensas, haverá seletores especiais de campeões 6 estrelas Fragmentos 7 Emotes personalizados, especiais feitos em colaboração com outros criadores De certeza que a Catmordock deve estar aqui, por exemplo Pode ser que o White Mami esteja por aqui Não sei, mas a Cat acho que é a mais óbvia Porque ela também já ajudou imenso a fazer publicações, por exemplo, das ofertas do jogo Mas por fim, o seletor especial de campeões 7 estrelas Que terá o Aranha 2099, especialmente com o Mike O Aranha Stark com o Legacy E o Massacre, possivelmente se calhar com o Fintech Cada um escolheu então o seu campeão E eu assumo que seja isto Porque o Mike também costumava fazer muitos vídeos sobre o Aranha 2099 E qualquer objetivo completo terá a peça do Regrute Deathless Portanto, não tem que fazer os 6 Assumo que seja, por exemplo, uma recompensa comum Não deve ser é Por exemplo, conseguir 6 versões da mesma peça Eu sumo é que seja Tem tipo, por exemplo, um evento solo que deteta Que se conseguiu e obtém-se a peça dessa forma Se comportarmos simplesmente um desafio destes Deve ser assim Deve ser para conseguir 6 peças iguais Mas, então, sabemos agora Onde é que vão estar estes 3 campeões Que já estavam no jogo Desde janeiro Nós tínhamos aquela ideia que se calhar era para o Cristal da Titã Acabou por não ser Foi a Cersei Foi o Caveira E foi... Qual que era o outro? Ah, o Coisa Estava a faltar-me o Coisa Portanto, agora já sabemos onde é que estes estão E ficamos já mesmo com tudo limpinho Para saber quais é que serão então Os próximos campeões de estrelas a aparecer do nada Se tudo correr bem Vou estar aqui também na quinta-feira a tentar fazê-lo Já coloquei o Stark e 5 estrelas Então o máximo possível que eu posso ter neste momento Mas temos que ver Deve haver Zimals Por causa do Mike Deve haver se calhar Hercules por causa do Mike Mas tenho algumas dúvidas Porque é diretamente com o Cabam O Fintech Deve haver, por exemplo Tigreza Branca Teia de Seda Porque também foi a campeã que eu escolhi Como recompensa a Rank 3 De terem então vencido o desafio no ano passado E depois com o Legacy Pode haver o Stark E pode haver, por exemplo Um mancha científico Talvez Não sei muito bem Mas teremos que ver Mas não quero esticar aqui mais este vídeo Era simplesmente para informar isto E fique aqui com a sugestão do Youtube Pode ser que seja, por exemplo O Guia de Reviveres Este ano Por isso fico por aqui Espero que tenham gostado E até à próxima Fui!